Uma carreta carregada com couro se envolveu em um acidente de trânsito na noite de ontem, no quilômetro 598 da BR-163, em Nova Mutum. De acordo com o motorista, ele seguia pela rodovia com destino à cidade de Sorriso. Quando chegar próximo ao redutor de velocidade, não conseguiu frear e colidiu com a traseira de outra carreta, que após o acidente saiu do local. Eu vim aí uns 50 por hora, freiei, só que faltou freio. A outra carreta parou, aí não deu para me segurar no freio, porque faltou freio na hora. Aí eu já vim lá atrás, fui reduzir marcha, só que não segurou no freio. Aí bati. Uma equipe de resgate da Rota do Oeste, concessionária que administra a rodovia, esteve no local, mas o motorista assinou o termo de recusa de atendimento médico. Em conversa com a nossa equipe de reportagem, Antônio relatou que, além do acidente, teve a carteira e o celular furtados por um homem que chegou no local oferecendo ajuda e acabou fugindo, levando os pertences. Um rapaz também veio me ajudar aqui, levou meu telefone e minha carteira junto. Após a colisão, parte da carreta ficou parada sob a rodovia. Mas com a pista duplicada, o tráfego não precisou ser interrompido.